O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu desdei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vórias a Deus, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós iniciamos o mês de junho e iniciamos com esta memória de São Justino Mártir. Ele que faz parte do segundo século da história da igreja e alguém que gastou a vida para conhecer Deus. Começou pela filosofia, buscando, se empenhando, mas viu que se deparou com o fato de que se não tiver no desejo o coração de querer ver a Deus, esse encontro não acontece. porque ele se deparou com, digamos que assim, com o início da filosofia, o início de toda busca, de toda grandeza de pensamento, mas que se não, ele viu também, que se não tivesse essa busca no coração, não encontraria. no pensamento, nos livros, na bagagem humana, precisava de uma abertura a mais, abertura para que a ação de Deus pudesse fazer morada no coração. E essa também deve ser a nossa busca, entre os afazeres nossos que passam, ter esse desejo, querer ver Deus e veremos no outro, nas coisas boas que o outro faz, nos acontecimentos da história, mas sobretudo no espírito de oração. Ele tem uma frase que diz assim, tudo aquilo que foi dito de bom, tudo aquilo que foi feito de bom, pertence a nós, pertence aos cristãos, porque pertencemos ao bem, pertencemos àquele que é o sumo bem, aquele que é a grandeza verdadeira, aquele que é a verdade, aquele que é o sumo bem. São Paulo, na primeira leitura que nós ouvíamos, nesse discurso de despetida, também faz um gesto de consagração aos anciãos da comunidade, disse, olha, estejam atentos, vocês fazem, são discípulos do bem, aquele que é o bem com letra maiúscula, o bem verdadeiro, a verdade absoluta, vocês pertencem a ele, então cuidem-se, porque depois virão aqueles que farão distorções dessa palavra, aqueles que depois dirão outros ensinamentos, atraentes, convincentes, mas que terão pouco traço de salvação, para não dizer nada de salvação. E aí estão as ideologias em nosso tempo, demarcando, disputando espaço em nosso meio, na família, no ser igreja, inclusive, então aquele convite que Paulo fez na despedida, continua muito atual, muito presente, que nós estejamos atentos a isso, atentos a esses erros de fé, e que Justino, lá no começo da igreja, já atento combateu, mas ele combateu de que jeito? Olhando para o Senhor, porque aí ele via a luz que iluminava, diante da sua palavra, via as palavras erradas, diante da postura errada de fé, via os erros também, diante da postura verdadeira de fé, via também os erros a serem deixados de lado. E podemos fazer isso porque Jesus rezou por nós, já intercedeu, e se nós lembrássemos disso, da intercessão grande que Jesus pode fazer, se a mãe de Jesus, que o mês de maio todo pedíamos a intercessão dela, tem uma grande força na vida de fé, imagina o filho rezando por nós, aquele que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como nos diz o creio, se ele fez uma prece por nós, quanta força temos, quanto auxílio temos, e a prece que ele fez é, não peço que tire do mundo, mas eu peço que no mundo eles tenham um discernimento, e que o espírito do maligno não os detenha. A oração do Pai Nosso, essa oração também, livrai-nos do mal e não nos deixes cair em tentação, na força do inimigo, na força das inclinações, não fiquemos nós inclinados. Que o Senhor nos auxilie no dia de hoje, e que pela intercessão de São Justino, também saibamos no dia a dia, identificar, aquilo que pode nos distrair diante de Deus. E são muitos ruídos, são muitos, que podem nos distanciar, do verdadeiro ensinamento de Deus. Que a retidão de fé, que o zelo pela palavra, nos faça discípulos autênticos, sobretudo no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus.